A situação caótica da saúde em Teresópolis serviu como justificativa para uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio contra a Prefeitura e o Governo do Estado, mas secretamente Secretaria de Estado de Saúde. Cinco promotores públicos que atuam nas mais diversas varas da comarca assinam o documento e pedem antecipação de tutela, ou seja, que a decisão seja tomada antes do processo ser julgado. Na ação, é cobrada a responsabilidade da Prefeitura e do Estado quanto ao funcionamento da UPA e a instalação de uma central reguladora para garantir o acesso de pacientes que necessitam de internação nos leitos disponíveis pelo SUS nos três hospitais da cidade. O Conselho Municipal de Saúde acompanha o desenrolar desse caso com preocupação. Nós tivemos uma reunião dia 28 no Conselho Municipal de Saúde e foi cobrado isso ao Secretário Municipal de Saúde. E, referente ao TAC, que foi assinado dia 26 de abril de 2014 e terminou 26 de abril de 2016, o Secretário de Saúde fez a juntada na segunda promotoria, na segunda tutela da promotoria de Terezópolis, fazendo algumas legações porque trocou de secretário, entrou um novo secretário. E eu, hoje, pela minha surpresa, estive com a doutora Carla, que é a promotora do idoso, que está também empenhado na saúde do nosso município, da população, e tem uma ação correndo, uma ação correndo com o seletivo doutor juiz Mauro Guita, aguardando um aliminar assinado por cinco promotor, referente à central de regulação do município, que já era para ter sido instalado, e referente ao contrato da UPA, referente ao contrato da UPA e o PSF. Segundo Valdir, a UPA e os PSFs estão em situação calamitosa. O PSF, até hoje, nada aconteceu, nada aconteceu. Nós temos 16 PSFs com cinco médicos e 10% de medicamento que tiver, de 192, tem cinco, seis itens de medicação que nós temos dentro dos PSFs. Está funcionando só com os agentes comunitários e a parte administrativa. Médicos mesmo não temos. E a preocupação é muito grande. Falta de medicação na UPA, direto. Isso já vem a longo, a secretaria vem pagando incêndio, pessoas internadas na UPA, entubadas, faltando remédio. O administrador da UPA vem dando os pulos dele, pegando emprestado. O secretário de Saúde, devido ao secretário anterior, que passou por aqui, ele cancelou todo o espregão, André, todo o espregão de licitação, inclusive das fitas, das fitas de glicose, foi eles que ele cancelou. Ele deveria ser responsabilizado na justiça. Para ser que fosse responsabilizado, isso não acontecia. Alguém tem que pagar por isso, porque quando entra o novo secretário, ele está aí perdido, tentando apagar incêndio, e nós estamos, ainda pior ainda, em um ano eleitoral. O governo do estado não vem repassando, fazendo a parte dele. O município decreta calamidade financeira, com dificuldade na finança. E quem vem pagando por isso é a população. Não tem uma semana que não tem dois, três óbitos na UPA. Sem poder realizar concurso público para contratação de funcionários para a UPA e PSFs, por estarmos em ano eleitoral, e ainda acatando decisão do MP de não fazer contratações temporárias de médicos e especialistas, a solução para a gestão da saúde do município pode estar em obter um convênio com empresa especializada. Será para ter se cumprido em 2014, 2015, pelo prefeito e gestor. Eles não cumpriram, o Ministério Público entendeu que deveria ter feito concurso público, e não foi feito. E nós estamos no eleitoral, como é que se faz concurso público, sem previsão orçamentária. E o Ministério Público entendeu, para que a UPA, UPA de pronto atendimento, dê suporte à população, ela entrou com ação no juizado que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura garante o atendimento, o medicamento à população de Terezópolis. Na última quinta-feira, o vereador Newton da Ponte participou da programação da Diário TV, onde falou sobre sua intenção de pedir aos pares a implantação de uma CPI para apurar as irregularidades na gestão da saúde de Terezópolis. O caos da saúde motivou o vereador a tentar convencer seus colegas. Quem concorda com uma CPI é o próprio presidente do Conselho Municipal de Saúde. A CPI, seja bem-vinda a CPI, eu tenho certeza que o vereador vai aprovar a CPI, que a gente vai ter na CPI, pode contar com o Conselho, para o Conselho ajudar, porque nós vamos responsabilizar aqueles irresponsáveis que passaram por aqui e pela Prefeitura, que deixaram a desejar. Por exemplo, nós temos aqui muitos documentos, o Conselho vai poder ajudar, se a CPI, o Conselho, fosse solicitado pela CPI, nós vamos poder ajudar muito a CPI. Vai sair muita gente hoje amada dessa secretaria, que talvez já não esteja mais nessa secretaria, porque fizeram, aconteceram e ninguém foi responsabilizado. Nem nada aconteceu. A CPI seja bem-vinda.